Quando os radicais não forem semelhantes, devemos simplificá-los e reduzi-los a termos semelhantes e indicar a soma dos não semelhantes. Um exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 12 mais 5 raiz de 27. Então, se eu fatoro 12, eu tenho 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12. Então, 12 eu posso escrever como esse termo aqui. Se eu tirar uma MC de 12, vai dar isso aqui. Então, e 27 eu posso escrever de outra forma. Se eu tirar uma MC de 27, eu vou ter 3 ao quadrado vezes 3. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 3 é 27. Então, como eu tenho um produto dentro da raiz quadrada, eu posso fazer a raiz quadrada dos produtos. Então, eu posso fazer a raiz quadrada desse termo, vezes a raiz quadrada desse termo. A raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu posso escrever como 2, porque o quadrado vai cancelar com a raiz quadrada. Então, vai sair o 2. Se esse 2 está ao quadrado aqui, ele vai sair da raiz como sendo 2, e vai ficar só a raiz de 3. Mas, eu tenho 5 raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Novamente, eu posso fazer a raiz quadrada desse primeiro termo, vezes a raiz quadrada desse segundo termo. A raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, porque ele está ao quadrado, ele vai sair da raiz. Então, eu vou ficar com 5 vezes 3. Esse 3 saiu daqui, e esse 2 saiu daqui. Então, eu vou ficar com 5 vezes 3, raiz de 3. Eu posso simplificar. Eu repito o meu 2 raiz de 3, faço essa operação, 5 vezes 3, que dá 15, raiz de 3. Como eu tenho uma soma de mesmo índice, índice 2, índice 2, o que eu posso fazer? Eu posso somar os coeficientes. Então, eu faço 2 mais 15, vezes a raiz de 3. 2 mais 15 dá 17, e eu tenho 17 raiz de 3. Outro exemplo. Eu tenho raiz quadrada de 125, mais 2 raiz de 5. Raiz quadrada de 125, eu posso fatorar o 125, tirando o MMC. Isso aqui vai me dar 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5, vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. Então, eu posso escrever 125 de outro jeito, como sendo 5 ao cubo. Então, 5 ao cubo, eu coloco aqui, somo 2 vezes a raiz de 5. 5 ao cubo, eu posso escrever como raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes a raiz de 5. Eu posso separar isso aqui em uma raiz quadrada, uma raiz quadrada de um número ao quadrado, vezes a raiz quadrada desse número. Então, eu separei raiz quadrada de 5 ao cubo em raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes a raiz de 5. Porque esse número aqui, eu posso colocar o 5 dentro dessa raiz, passar multiplicando, porque a raiz tem o mesmo índice. Então, eu posso escrever raiz quadrada de 5 ao cubo, como esse produto aqui. Esse primeiro termo aqui, eu posso cancelar esse 2 com a raiz quadrada, e eu vou ter 5 à raiz de 5. Porque isso aqui vai sair o 5, e vai ficar multiplicando essa raiz. E eu vou ter 2 mais 2 à raiz de 5. Então, eu fico com esse termo, mais esse termo. Eu tenho raiz de 5 aqui, raiz de 5 aqui. Eu posso colocar a raiz de 5 em evidência, e somar os coeficientes. Eu fico com 5 mais 2, que dá 7, e repito a raiz de 5. Outro exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 8, mais a raiz quadrada de 18. Tiro o MMC de 8. O MMC de 8 é 2 ao cubo, que 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Então, eu tenho mais a raiz de 10 quadrada de 18. Raiz quadrada de 18, eu tiro o MMC, que dá 3 ao quadrado, vezes 2. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 2, 18. É a mesma coisa. Então, de novo, eu escrevo a raiz quadrada de 2 ao cubo, como sendo a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz de 2. E escrevo isso aqui como o produto de duas raízes. A raiz quadrada do primeiro termo, que é esse primeiro termo, vezes a raiz quadrada do segundo termo, que é isso aqui. Então, esse 2 aqui do expoente cancela com a raiz quadrada, e me dá esse 2 aqui. Fica só o de dentro. E que multiplica essa raiz de 2, aqui, como está aqui. Esse raiz quadrada de 3 ao quadrado, o 2, cancela com a raiz quadrada. E me dá esse 3 aqui, que vocês estão vendo. Vezes essa raiz de 2, que é o que tem aqui. Então, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2. Eu posso colocar em evidência e somar os coeficientes. 2 mais 3 é igual a 5, que multiplica o raiz de 2. Um outro exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 8 mais a raiz quadrada de 18. Eu posso escrever 8 como 2 ao cubo, e posso escrever 18 como 3 ao quadrado vezes 2. Então, raiz quadrada de 2 ao cubo, eu posso escrever como sendo esse produto aqui. A raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2. E posso escrever também esse termo aqui, como sendo o produto de a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é o que está aqui, vezes a raiz quadrada de 2. Eu separei esse radical aqui em 2. Então, fazendo isso, o 2 vai cancelar com essa raiz quadrada e vai me dar o 2 aqui. Vezes a raiz quadrada de 2, que é o que está aqui. Mais raiz quadrada de 3 ao quadrado vai me dar o 2. O expoente 2 vai cancelar com a raiz quadrada e vai sobrar o 3, que é o que está aqui, que multiplica a raiz quadrada de 2. Então, eu posso somar, como eu tenho duas raiz quadrada de 2 nos dois termos, esse fator aqui é comum, então eu posso somar os coeficientes. Eu tenho 2 mais 3, que me dá 5 raiz quadrada de 2. Multiplicação e divisão de radicais. Com os radicais de mesmo índice, conservamos o índice e multiplicamos ou dividimos os radicandos. Então, por exemplo, eu tenho a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2. Como o índice é 2 em ambas as raízes, eu tenho o índice 2 aqui e o índice 2 aqui, eu posso multiplicar os radicandos. Então, eu fico raiz quadrada de 3 vezes 2, que dá raiz quadrada de 6. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 3 raiz de 2, que multiplica 5 raiz de 3. Como a raiz é quadrada, eu multiplico o coeficiente pelo coeficiente, que dá 3 vezes 5, que dá 15. E multiplico as raízes, como eu multipliquei aqui em cima. Raiz de 2 vezes a raiz de 3, que vai me dar a raiz de 6. Com os radicais de índice diferentes, neste caso, é necessário reduzi-lo ao mesmo índice para depois efetuar a multiplicação ou divisão. Então, um exemplo é, eu tenho a raiz quadrada de 2, que multiplica a raiz cúbica de 3. Como é que eu faço isso? Eu tenho que, para realizar essa multiplicação, eu tenho que transformar ou esse fator ou esse fator no mesmo índice. Então, aqui eu tenho a raiz quadrada e aqui eu tenho a raiz cúbica. No momento, eu não posso fazer essa operação, porque eles possuem índices diferentes. Então, o que foi que eu decidi fazer? Eu decidi transformar esse fator no mesmo índice desse. Para fazer isso, eu fiz o quê? Eu multipliquei por 3, esse primeiro fator aqui, eu tenho um 2 escondido, que se eu multiplico por 3 vai me dar 6, que é o que está aqui. Como eu multipliquei por 3, eu tenho que elevar o cubo dentro da raiz. Então, eu fico raiz sexta de 2 ao cubo. Como eu tenho um índice 6 aqui, e eu tenho que transformar esse fator aqui em índice 6 também. Como é que eu faço isso? Multiplicando esse índice 3 aqui por 2, que dá me dar 6. Como eu multipliquei por 2, eu tenho que elevar o quadrado dentro da raiz. Então, eu tenho a raiz sexta de 3 ao quadrado. Como essas raízes agora têm o mesmo índice, 6 em ambas, eu posso colocar esse 3 ao quadrado dentro dessa raiz. Então, eu tenho a raiz sexta de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Eu joguei esse termo dentro dessa raiz. E com isso, eu resolvo esse produto dentro da raiz, que me dá a raiz sexta de 2 ao cubo é 8. 3 ao quadrado é 9. Então, eu fico o produto de 8 vezes 9, que me dá a raiz sexta de 72. Outro exemplo. A multiplicação de raiz de A vezes a raiz sétima de A ao cubo. Eu tenho que transformar esses índices no mesmo. Então, eu tenho um 2 aqui, um índice 2, e aqui eu tenho um índice 7. No momento, eu não posso fazer essa operação. Para fazer isso, eu multipliquei. Aqui, tem um 2 escondido, que eu multiplico por 7, que me dá 14. Como eu multipliquei por 7, eu tenho que elevar a sétima dentro da raiz. Então, vai ficar A à sétima. Então, eu tenho 14 vezes A à sétima. Só que aqui, eu tenho 7 e o expoente é 3. Eu tenho que transformar esse índice em 14. Então, como é que eu faço? Eu multiplico por 2, que me dá 14. Como eu multipliquei por 2 dentro, eu tenho que multiplicar o expoente por 2 também, que vai me dar 3 vezes 2, que me dá 6. Então, eu tenho a raiz de índice 14 de A elevado a 6. Então, eu tenho o mesmo índice. Eu posso jogar esse fator dentro dessa raiz aqui, como é que eu fiz aqui embaixo. Então, eu tenho a raiz de índice 14 de A elevado a 7, vezes A elevado a 6. Como no produto de mesma base, de potência de mesma base, eu somo os expoentes. Então, repito A e somo 7 mais 6, que me dá 13. Então, eu tenho a raiz de índice 14 de A elevado a 13. Um exemplo de divisão. Eu tenho a raiz quadrada de 5, dividindo a raiz quarta de 5. Eu tenho que transformar isso aqui no mesmo índice. Primeiro, eu tenho que transformar, eu posso transformar essa raiz aqui em um índice 4. Se eu multiplico por 2 aqui, lembrando que tem um 2 escondido, que eu multiplico por 2, vai me dar 4. Como eu multipliquei por 2 o índice, eu tenho que multiplicar por 2 a potência, que vai ficar 5 ao quadrado, que é o que está aqui. Dividido por 5, eu tenho uma divisão de mesma base, eu subtravo os expoentes. Então, eu fico com 2 menos 1, que está elevado aqui escondido, que fica 5. Então, eu fico com a raiz quarta de 5. Bom, o outro exemplo é, eu tenho 8, que multiplica a raiz cúbica de A elevado a 7, que divide 2 vezes a raiz quadrada de A. O que eu posso fazer de cara? Eu posso simplificar os coeficientes. Eu posso dividir 8 por 2 e 2 por 2. 8 dividido por 2 vai me dar 4. E 2 dividido por 2 vai me dar 1. Desse lado da equação para esse lado, eu só simplifiquei os coeficientes. Bom, vamos lá. Eu tenho radicais de índices diferentes aqui. Eu tenho um índice 3 e tenho um índice 2. Não posso fazer nenhuma operação no momento, enquanto eles forem diferentes. O que eu posso fazer é transformar esse radical em um mesmo índice que esse. O que eu fiz aqui? Eu repeti o 4 e multipliquei o índice 3 por 2, que me dá 6. E como eu multipliquei por 2, eu tenho que multiplicar a potência por 2 também. Então, vai ficar 7 vezes 2, que me dá 14. Dividido por... Aqui eu tenho um índice 2 escondido. Então, se eu multiplico por 3, vai me dar 6. Como eu multipliquei por 3, eu tenho que multiplicar a potência por 3 também, que vai ficar a ao cubo. Agora eu tenho radicais de mesmo índice. Então, repetindo o 4, que está multiplicando e fazendo essa operação aqui, eu posso colocar esse a ao cubo dentro dessa raiz aqui, porque os índices das raízes são iguais. Fazendo isso, eu tenho a raiz sexta de A elevado a 14, dividido A ao cubo. Então, repetindo o 4 e fazendo essa operação, numa divisão de potência de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, eu tenho 14 menos 3, que vai me dar 11. Então, eu fico com a raiz sexta de A elevado a 11. Repito o 4 mais uma vez, e posso abrir esse fator aqui em duas raízes. Posso fazer a raiz sexta de A à sexta, vezes a raiz sexta de A à quinta. Porque se eu colocando isso aqui junto, vai ficar a raiz sexta de A elevado a 6, vezes A elevado a 5, que eu somo isso e me volto nesse mesmo fator. Então, chegando aqui nesse termo aqui, você já consegue simplificar bastante esse termo grande aqui do começo da questão. Potenciação de radicais. Para elevar um radical a uma potência, basta elevar o radicando a essa potência. Então, um exemplo. Eu tenho a raiz cúbica de A, e eu quero elevar isso ao quadrado. Como é que eu faço? Basta elevar o radicando ao quadrado. Então, eu fico com a raiz cúbica de A ao quadrado. Outro exemplo. Eu tenho a raiz cúbica de 5, e eu quero elevar ao quadrado. Basta que eu eleve o 5 ao quadrado. Então, vai ficar a raiz cúbica de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado me dá a raiz cúbica de 25. Eu tenho a raiz sétima de A, e eu quero elevar isso a 5. Então, eu fico com a raiz sétima de A elevado a 5. Basta só elevar o radicando. Aqui eu tenho a raiz quinta de 2 ao quadrado, que eu quero elevar isso ao quadrado. Basta que esse expoente caia no expoente do radicando. Então, vai ficar a raiz quinta de 2 elevado a 2 vezes 2, que dá 4. 2 elevado a 4 me dá 16. Então, eu fico com a raiz quinta de 16. Radiciação de radicais. Para determinar a raiz de um radical, basta conservar o radicando e multiplicar os índices dos radicais entre si. Um exemplo. Eu tenho a raiz cúbica da raiz quadrada de A. A única coisa que eu tenho que fazer é multiplicar os índices. Aqui eu tenho o índice 3 e tenho o índice 2, e escrevo isso como uma raiz só de 3 vezes 2, que me dá 6. Então, eu fico com a raiz sexta de A. Eu simplifico um termo de duas raízes a um termo de uma raiz só, simplesmente simplificando, multiplicando os índices. Um outro exemplo. Eu tenho a raiz cúbica da raiz quarta de A. A única coisa que eu tenho que fazer é multiplicar o 3 pelo 4, que são os dois índices, e escrever uma raiz só. Então, eu fico a raiz de índice 12 de A. Aqui eu tenho uma raiz quadrada da raiz quadrada de A. Então, eu tenho um 2 aqui e um 2 aqui escondido. Então, 2 vezes 2 me dá 4. Então, eu fico com a raiz quarta de A. Aqui, nesse caso, eu tenho um índice 3 e um índice 5, a raiz cúbica da raiz quinta de A. Então, eu multiplico 3 por 5 e me dá a raiz de A de índice 15. Aqui eu tenho a raiz quinta da raiz quadrada de 3 ao quadrado. Aqui eu tenho um índice 5 e aqui eu tenho um índice 2 escondido. 5 vezes 2 me dá 10. de 3 ao quadrado. Aqui eu só fiz simplificar, como o que está na sombra vai para o Sol e o que está no Sol vai para a sombra, eu fico com 3 elevado a 1 quinto e 3 elevado a 1 quinto é a mesma coisa que a raiz quinta de 3. E essa foi mais uma aula do Educar em Casa. Eu utilizei os livros da Editora Moderna, de Matemática, e o Caderno do Futuro, da Editora IBEP. Até mais, até a próxima. Tchau!